Mas todos sabem que organizar um evento ou mesmo uma festa, por menor que seja, não é nada fácil. É nessa hora que a chamada assessoria de evento faz total diferença, tanto no seu bolso quanto no sucesso da festa. Então entenda melhor as funções do que é, para que serve uma assessoria de evento, com as meninas da Detalhes Assessorias, que também fazem parte do complexo de lojas do Plaza Noivas e Festas ABC. A Detalhes Assessoria, ela trabalha de que forma? A gente sabe que a indústria do casamento, ela é muito maçante. E às vezes ela traz para a vida da pessoa uma coisa que realmente a pessoa não é. Entendeu? Ah, porque é tendência, porque está no mercado. Então quando o cliente chega até a gente, a gente sempre procura falar para eles assim, olha, qual é o seu perfil? O que você gostaria? Qual é o seu sonho? E em cima do que o cliente fala para a gente, é que a gente vai realizar, independente de como esteja a tendência do mercado. Um dos diferenciais da Detalhes Assessoria é trabalhar lado a lado com os clientes, personalizando o evento de acordo com o desejo do contratante. A gente trabalha desde o comecinho, fechamento de contrato, corre atrás junto com a debutante, com os corporativos, com os noivos. Então eles falam assim, ah, eu estou precisando de... não tenho nada, por onde eu vou começar? Então a gente começa essa parte toda de organização, chegamos junto e vemos toda a montagem do dia. Os benefícios de contratar uma assessoria de evento vão muito além da comodidade, esbarrando inclusive na economia financeira. Como nós trabalhamos com parceria, a gente faz um todo para que todos saiam beneficiados nisso, inclusive o casal. Então, às vezes, dependendo, falando de economia, o casal chega a economizar 50%, 60%, até 70% em relação aos serviços que eles correndo atrás por si próprios não teriam essa economia, por conta de não saber onde é, ter que estar se matando, pesquisando, entendeu? Aí a gente traz esses benefícios. O que eu costumo dizer para os nossos clientes é que quando eles contratam a detalhes, eles contratam a confiabilidade da gente. Esse é o momento de ser feliz. Você vai viver, você vai sentir e com certeza você vai recordar. O dia está localizado no Plaza Noivas e Festas, em Mauá, e o horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, do meio-dia às oito, e aos sábados, das nove horas da manhã às seis horas da tarde. Olha, nós lembramos que todas as nossas matérias, todas as matérias aqui do programa TV Mais Mauá, você acompanha também na nossa página do Facebook TV Mais Mauá. Então, se você ainda não foi lá, não curtiu, não colocou para seguir, aproveita, corre lá, faça isso agora.